Galera, beleza? Bom, vamos com mais um unboxing aqui no canal e dessa vez aí esse é um kit, né? Vocês devem... quem é minha companhia lá no Insta já sabe mais ou menos o que que é. Pra quem não sabe, eu vou abrir ele aqui agora, né? Só pra questão de entendimento, esse é um carrinho que eu tô tentando comprar ele desde o mês 1, né? Então são 11 meses de procura aí pra tentar achar esse bendito desse carrinho. E era justamente esse que eu queria, o modelo kit, tá bom? Eu vou começar a abrir a caixa aqui, só que eu vou tomar com certo cuidado, vamos ver se eu consigo abrir aqui sem estragar a caixa de baixo. Que não é a minha intenção. Vou cortar aqui. Gostaria de agradecer ao seu Armando que gentilmente me vendeu esse automodelo aqui e praticamente realizou mais um sonho aí, tá bom? Vamos abrir aqui, acho que já vai dar pra ver a carinha da fera. Aqui tem mais outro kit, também tô montando, né? E é esse aqui, galera, ó. Um Traxas. Vamos virar ele aqui. Essa criança aqui, tá bom? Eu vou acabar de desembalar ele aqui, porque eu não quero rasgar a caixa, tá? Então, aguenta aí só um pouquinho que eu já volto. Então, voltando aqui, é esse modelo aqui, né? O TRX4 Sport, a versão de montar. Só pra deixar claro, essa versão, ela não vem parte elétrica nenhuma. Outro detalhe é da caixa de redução, que ela só tem uma marcha. A capa é a mesma, tá? Só a questão das engrenagens lá dentro é que só tem uma velocidade, beleza? Mas dá pra colocar aí as outras engrenagens, né? Fazer ele duas velocidades. Dá também pra colocar o kit do diferencial, que esse modelo aqui também não tem bloqueio. Tá bom? Então, vamos continuar aí pra ver o que mais tem dentro dessa caixa. Continuando o vídeo aqui, vamos começar a tirar os itens da caixa, tá? Esse primeiro pacote aqui, a gente tem o Bold Mountain Bag. Ou seja, seria as partes de montagem das longarinas, né? Para-choque, hubs de ligação, estribo lateral, os acessórios que acompanham, as torres, tudo isso aí. Nesse outro kit aqui, nós temos o kit traseiro, né? Todo em metal, né? O kit traseiro. As embalagens estão todas lacradinhas. Aqui a gente tem o cardan, plástico, mas é um plástico de boa qualidade. Aqui a gente tem a caixa de montagem, né? Do diferencial, né? A coroa e pinhão. Aqui a gente tem o diferencial dianteiro. Parte de bateria, suporte de motor, caixa de receptor, tudo aqui. Os links, 313 milímetros. Essa aqui é a caixa de transmissão, né? Caixa de engrenagem. Como vocês podem ver, deixa eu ver se... Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? Ela só tem essa peça e essa peça aqui, que é da parte de dentro. Tá bom? Aqui nós temos a bolha em si. Tem umas chavinhas aqui que vem junto também pra montagem. Aqui nós temos a bolha. A parte de proteção dela tá um pouco danificada. Mas creio que não deve ter nenhum problema. Se tiver, a gente arruma. Porque esse carrinho aqui deu trabalho pra conseguir. Beleza? Vou deixar a bolha aqui do lado. Pneus com rodas. É o Canel Trail. Original E1.9. Roda de plástico, vai ser substituído. Amortecedores. Esses amortecedores da Traxia são muito bons. Os ferros do chassi, né? Da longarina. Aqui nós temos parte de paralama, montagem de chassi em geral. Manual. De montagem. Alguns adesivos da Traxias, né? Aqui também tem aquelas fitas, né? Que colocam no vidro pra você não pintar ele. Mas eu vou fazer ele de vidro preto mesmo. Igual todos os meus carrinhos. E é isso aí. Esse vídeo vai ser curtinho. Porque depois a gente vem com a montagem dessa fera aqui. E eu tô esperando chegar a tinta, né? Porque ele vai ter uma cor especial aí. E a gente vai fazer aquele trabalho nesse carrinho aí. Beleza? Espero que vocês acompanhem os vídeos aí. Obrigado aí, galera. A gente tá beirando aí quase 600 inscritos. E a gente só tende a crescer mais aí. Tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.